Bom, tudo parecia que ia dar certo, né? Aquela entrada clássica dos dois jogadores, mas uma partida da Copa Alquim gel que eu achei que eu ia ganhar mais uma vez e ia só estar comemorando. É, eu só vou, pô! Mas a partida foi totalmente diferente do combinado. O que é que cê tem a falar sobre a partida de hoje? Tenho a dizer que vai ser uma partida muito disputada e um torcedor pode sair muito boa, né? E um torcedor pode sair muito boa, né? Cita o só olhar de menosprezo do meu adversário. Ele já me olha com aquela cara. Amadores. Então, eu espero que se tiver que perder, seja você. Amadores. Amadores, nunca será um deus. Agora, começar a partida. O meu time é o Atalanta. O dele é o... O Vila Real. O Vila Real Futebol Clube. O Clube de Futebol. É. Vou mostrar aqui pra gravar, né? É a partir deste momento que o massacre começa. Dois minutos depois. A luta meio deu errado, né? Para quem é o jogo? Para quem é o jogo? Ainda bem que nesse momento eu estava de óculos, hein? Porque por dentro eu estava pensando. Meu amigo, como é que você toca uma bola lá para os dois e faz esse gol. Esse gol aí manchado. Um gol. Olha lá. Olha lá. Eu na fase que só faz gol em cima da área. Que bosta. Porra. Aí quando eu penso que não dá pra piorar, sete minutos depois me acontece o quê? Dos Santos. Os Santos. Oxi! Gol, 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 gol! Eu levo mais um, né? Para eu ficar mais tranquilo. Ooooooo! A torcida está contra eu hoje, hein? Eu sou! Pausa para o momento reflexão de caranguejo. É, ele está louco aqui, tchau. O dinheiro é meu uso, hein? Que incrível, hein? É o quê? Complicou, hein? 2 a 0. Foi quando terminou o primeiro tempo que eu realmente percebi que estava complicado, hein? Porque... Paz, véi. Sem gol, sem finalização, sem finalização certa, estava pronto para... Meu Deus do céu. Vamos começar agora o segundo tempo. Eu estou perdendo, hein, caranguejo? Tem gente feliz aí fora, não tem, não? Com certeza. Eu mesmo sou um... Já meio que perdeu. Ó, tá. Lascado. Meu amigo, vamos começar agora o segundo tempo. Já está na hora. Agora eu vou tentar ganhar. Se eu perder... É pesadíssimo. Se eu perder, eu estou lascado. 2 vira 4 a cabra. 3 vira 4 a cabra. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Olha aí, perdeu, eu já estou perdendo. Está errado, viu? Cala a boca aí. Esse não era o meu dia para jogar futebol, porque até o goleiro não queria jogar. Meu, meu. O perdi daqui. Pode ser agora. A resposta... Errou! Tio! Gol! Gol, meu! 3, 1, 3. Bom, o que eu tenho a falar sobre o goleiro é que, né... É... 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 Vamos ver mais de perto aqui, só... Não... Ah... 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 Que sério, eu já... É... É... Você é paladíssimo! É paladíssimo! E eles de novo! Olha só que absurdo! Passi o caminho do maior vexame brasileiro... É... 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 Morreu... É... 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 Nesta... Agora, Mr. M vai revelar o segredo da mágica. Devolver agora, pera aí. Não acerta o passe. Filho da fruta. Vamos direto. Opa! Tô! É a blusa, é a blusa, meu amigo. Tô de São Paulo hoje. Isso é uma vergonha! Aí vocês pensam que era só meus amigos que estavam tirando onda da minha cara nesse momento? Não, o jogo também estava tirando onda da minha cara. Meu irmão, quando o Alexandre falou vamos ganhar, eu pensei que era brincando, doido. Oxi, bem que eu desfalou mesmo, véi. Dois vira, quatro acaba. Parabéns, hein? A partir desse momento, eu aceitei a minha derrota. Ou não? Ainda bem que levou a desse box. Oxi, que porra é isso? Caralho, valeu, Alexandre. Fazer quem ganha a primeira, vô? É o perdeiro, porra! Acho que sei perder. E não será a primeira vez. Caralho, isso é bom que o cotô. Pô, rapaz, eu não imagino que ia fazer isso. Eu fui esculachado! Ainda bem que foi esculachado. Então, eu ganhei o desafio desses colachos. Não foi fácil, não. Eu vou pra casa. Já tá em casa. Termina o vídeo aí. Outra, mano. Classificado, classificado. Valeu, galera. O que é, Rubens? Eu consegui ganhar do, do, do Marca aqui. Infelizmente, foi uma partida complicada. Mas, todo mundo tá sangrado aqui. Tem um menino que tá meio bravo aqui. Mas é besteira. Falou aí. Falou, caranguejo. Falou aí. Falou.